Hoje, instabilidades começam a se formar aqui no estado. A chuva chega entre o fim da manhã e o início da tarde, para quem mora no grande oeste catarinense, então já já tem chuva chegando por aí. E essa chuva não deve ficar só por lá, viu? Até o final da tarde, com influência de uma frente fria que avança aqui pelo nosso estado, ela se estende também para a Serra e o litoral sul. Então é por aqui, nessas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, que a gente vai ter essa chuva mais intensa hoje. Nas demais regiões, o sol predomina ao longo do dia, mas na Grande Florianópolis, no Vale, no Planalto, Litoral Norte, as nuvens aumentam no período da noite e aí sim teremos condições para pancadas de chuva. Então por aqui, a chuva deve chegar mais para o finzinho do dia dessa quinta-feira, viu? E o vento hoje também fica mais intenso, as rajadas podem atingir até 70 km por hora, principalmente nas áreas mais altas do estado. E aí com relação às temperaturas, gente, olha só, hoje ainda bem altas, né? Máximas de 31 como extremo-oeste, oeste catarinense, sul do estado, região de Cristiúma também com 31 hoje. 30 de máxima no meio-oeste, já que pegando Grande Florianópolis, Vale, Norte, Planalto Norte, a gente fica em torno de 25. E na Serra também esquenta hoje, máxima de 26 por lá, esse calor que antecede a chuva. Já amanhã, pode preparar o guarda-chuva. Isso porque o dia promete...